Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não é da conta de ninguém Eu vou beber, eu vou beber, e quem tiver incomodado é só vir beber também Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não é da conta de ninguém Eu vou beber, eu vou beber, e quem tiver incomodado é só vir beber também Andou falando que eu sou um cachaceiro, forrozeiro e bonequeiro, não é da conta de ninguém Desde que o mundo se acabe em Barranques, mas não saiu desse cano enquanto não leva meu bem Andou falando que eu sou um cachaceiro, forrozeiro e bonequeiro, não é da conta de ninguém Bisco o mundo, vambora, 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 vambora véi Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não é da conta de ninguém Eu vou beber, eu vou beber, quem tiver é convontado, é só vim beber também Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não é da conta de ninguém Eu vou beber, eu vou beber, quem vai cantar é o cara do Tiri, o cara do Tiri O nome dele é? Só não pode atirar, não pode atirar não, macho Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber e não dá conta de ninguém Eu vou beber, eu vou beber e quem tiver incomodado pode vir beber também Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber e não dá conta de ninguém Eu vou beber, eu vou beber e quem tiver incomodado pode vir beber também Andam falando que eu sou um cachaceiro, forzeiro, bonequeiro e não dá conta de ninguém Desde que o mundo se acabe no barranco, mas não saia desse canto enquanto não leva meu bem Andam falando que eu sou um cachaceiro, forzeiro, bonequeiro e não dá conta de ninguém Desde que o mundo se acabe em barranco, mas não saia desse canto enquanto não leva meu bem Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não dá conta de ninguém Eu vou beber, eu vou beber, quem quiser achar ruim pode vir beber também Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não dá conta de ninguém Eu vou beber, eu vou beber, quem tiver incomodado pode vir beber também Eita, Gilmar Lima, Max Mareão, vamos beber, pai Vem aguentar correndo Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não é da puta de ninguém Eu vou beber, eu vou beber, que tiver incomodado é só me beber também Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, não é da puta de ninguém Eu vou beber, eu vou beber, que tiver incomodado é só me beber também Eu tô deprimido, tô quase vencido pela solidão Pois a Isabela me deixou, já era e eu fiquei na mão Eu não sei o que fazer, tem só um bagaço de tanto sofrer Pra me completar, vou voltar pra um bachora e beber Assim ó, assim ó Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber, vou beber até cair Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, vou beber até cair Eu vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance e não voltar pra mim Eu tô deprimido, tô quase vencido pela solidão Pois a Isabela me deixou, já era e eu fiquei na mão Eu vou beber, não sei o que faço, tô só um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro bachora e beber Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber Só mulher bonita, só mulher gostosa E homem elegante Não é chance e não voltar pra mim Hoje é o caso Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance e não voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance Agora é tu, mano, só é, mano, só é, ó Eu vou beber, vou beber, vou beber Eu vou beber, vou beber até cair Eu vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance E não voltar pra mim Obrigado, rapaziada! Obrigado, Gilmar Lima! Valeu, amigo, sem preconceito, moral! Que Deus te abençoe a vocês! Amém! Muita felicidade, vamos aí! Valeu! Obrigado, gente! Valeu, sem preconceito, moral! Chama! 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 Quem gostou, dá um gritinho!